Música Enviai o vosso Espírito Senhor e renovareis a face da terra Olá, voltamos a nos encontrar para juntos nos prepararmos para a vinda do Espírito Santo Festa litúrgica que em três dias vamos celebrar A solenidade Pentecostes é um fato marcante para toda a igreja, para os povos Pois nela tem início a ação evangelizadora para que todas as nações e línguas Tenham acesso ao Evangelho e a salvação Mediante o poder do Espírito Santo de Deus Rezemos hoje por todos aqueles que estão longe de Deus Para que sejam alcançados por sua misericórdia E que possam ver e experimentar o poder de Deus Como os discípulos reunidos em Jerusalém Peçamos por todos os evangelizadores Para que sejam assistidos pela força do alto Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Criador A nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais Vós sois chamado intercessor De Deus excelso, o dom sem par A fonte viva, o fogo, o amor A unção divina e salutar Sois o doador dos sete dons E sois poder na mão do Pai Por ele prometido a nós Por nós seus feitos proclamai A nossa mente iluminai Os corações enchei de amor Nossa fraqueza encorajai Qual força eterna e protetor Nosso inimigo repeli Concedei-nos a vossa paz Se pela graça nos guiais O mal deixamos para trás Ao Pai e ao Filho salvador Por vós possamos conhecer Que procedeis o seu amor Fazei-nos sempre firmes crer Amém Quero invocar sobre você que rezou comigo A bênção de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Obrigado por sua companhia na oração E nos vemos amanhã Para novamente pedirmos A ação do Espírito Santo E assim nos prepararmos Para Pentecostes A ação do Espírito Santo Tchau.